Bem, beleza? Eu sou o Velberanho, você está no Bom de Garfo e hoje vamos experimentar um montão de Sodembo, isso daí! Já faz um tempinho a gente experimentou essa marca de macarrão instantâneo e eu adorei! É disparado o meu macarrão instantâneo favorito. Foram três sabores que a gente experimentou no primeiro vídeo lá e agora a gente achou outros seis sabores e, pô, claro que a gente vai experimentar aí para ver qual que é o mais gostoso, beleza? Então a gente tem aqui o Piperigate Frango e Requeijão. Esse Piperigate aqui, quando eu li, eu pensei que era Piperiguete, coisa assim, tá ligado? Mas não, é Piperigate, eu nem conhecia esse nome aqui. Vamos ver se é bom. Então esse aqui é um, esse aqui é o Capelete Ricota e Espinafre com Molho Parmesão. Olha só, cara, só o nome já enche a nossa boca de água, né? Que delícia! O Piperigate Parisiense, ou seja, presunto e ervilhas com queijinho também. Este aqui, Capelete Presunto com Molho Parmesão. O Piperigate Calabresa e o Capelete Parmesão com Molho Cremoso de Tomate, beleza? E como é que prepara então? Você pega a caixinha do jeito que tá aqui, sem abrir, sem mexer, nem nada. Do jeito que tá aqui, você põe no micro-ondas por dois minutos, tira e pronto. Só abre, tira a película protetora, monta o garfinho que vem junto aqui e tá pronto pra comer. Inclusive, acompanha um garfinho também, show de bola, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? E é isso daí, vamos comer um monte de macarrão pra recuperar as calorias que eu perdi na academia na semana passada. É isso daí, muita gente tava falando lá. Pô, Belverão, você falou que esse ano aí você ia fazer academia, cadê, cadê? Então, eu comecei semana passada. Tô de brincadeira não, todo dia lá, malhando lá. Mas, né, a gente mantém a rotina bom de garfo aí. Claro, beleza? Então, malhando, comendo, comendo e malhando. Isso daí, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente vai entrando num shape legal, beleza? Sem pressa, sem preocupação. Vamos lá, então, colocar as coisas em ordem aí. Porque, realmente, eu tava muito sedentário, mano, tava precisando me mexer aí. E agora, vai aí, Belvermonstro 2018. Dois minutos aqui, tá pronto. Primeirão aqui, o Pirigate Parisiense. Opa, dá o Pirigate Parisiense. Vamos lá experimentar. Tá aí, aqui a colherzinha. Beleza, é só engatar aqui. É colherzinha, não, é garfinho. Garfinho desse lado é colherzinha do outro, tá? Se quiser pegar um caldinho, tem colherzinha também. Então, ele já vem aqui, pronto na embalagem. É só tirar aqui, ó, a película. Uuuh, delícia. Esse daí, o Pirigate, na minha terra, chama esse daí de macarrão tubinho, hein? Vamos ter que dar aquela mexidinha, é claro, porque o molho fica tudo lá embaixo, tá? Pera lá, vou mexer. Aí, ó, bem mexidinho, ele fica assim, ok? O molho todo por cima, vem bastante molho. Vamos mexer bem, tirar bem do fundo. Ervilhas e os presuntinhos. Vamos lá experimentar, então. Eita, tá escorregando o garfo aqui. Hum, hum. Cara, isso é muito bom, mano. Sério, não parece que é macarrão de micro-ondas, assim, de jeito nenhum. É muito saboroso, o macarrão fica num ponto, assim, excelente. O molho cremoso, bem temperadinho. Hum, muito legal mesmo. E essa aqui é aquela tal da combinação de queijo, presunto e ervilhas. É o parisiense. Fica com um saborzinho bem forte por causa da ervilha, viu? Mas o molho de queijo é muito bom, bem cremoso. E o presunto também tá bem saboroso, bem salgadinho. Vamos lá, brincadeira de adulto agora, hein? Capelete de presunto com molho de parmesão. Tá aqui o capelete, então. Beleza. Como sempre, vem só o macarrão aqui por cima. Deixa eu pegar o capelete aqui. Tá aqui só o macarrão aqui por cima. Daí a gente tem que dar aquela misturadona pra pegar o molho lá. Só que o capelete aqui, como ele é grandão, é um pouco ruim de misturar daí, né? Com esse garfinho aqui, então, ele não tem tanta firmeza pra gente revirar o fundo, assim, né? Então, já tô melecando meus dedos aqui, mas vamos que vamos. Aqui, não é muito fácil a missão de revirar o capelete sem quebrar tudo, sem estragar tudo, mas eu acho que consegui. Então, tá aqui o capelete com o molho de parmesão. É, vamos comer. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Gente, o molho disso daqui é sensacional. Sensacional. Parece que a boca, assim, fica perfumada de queijo e presunta, assim, sabe? Você não sente só o sabor, você sente o aroma com a boca. Muito, muito bom. Hum, hum. O ponto que o capelete tá aqui, eu acho que nem aquele capelete que a gente compra no mercado em pacotinho pra cozinhar em casa fica desse jeito, viu? Ele tá muito, muito top. Parece comida restaurante, sem brincadeira. Vamos só cortar um aqui pra vocês verem o recheio, né? Como é que é, ó. Tá aí, então, o recheio do capelete. Parece que eles fazem uma massa com presunto, né? Parece frango olhando aqui. É, mas o sabor de presunto, gente, juro pra vocês. Tá aí, ó, o recheio dele. É bem recheado, viram só? Não é só uma bolinha que eles colocam, não. Bem recheadinha até. Vamos aqui para o outro capelete, que é de ricota espinafre com molho parmesão. Vamos lá, o molho a gente já conhece, o capelete a gente já conhece. Vamos ver o recheio, então, né? Tá aqui com o molho já mexido, então. Pra ver que esse capelete, ele fica bem verdinho, né? Na verdade, ele não tá muito com a forma de capelete esse. Ele não tá mesmo, ó. Ele abriu tudo, não sei se foi quando a gente tava mexendo, enfim, né? Vamos lá comer. Hum, esse que eu peguei tá com a pontinha al dente. Al dente demais, é que você me entende. Esse daqui ficou bem com gosto de mato mesmo. E a ricota realçou esse daí magnificamente, assim, sabe? O sabor do espinafre. Então, quem gosta aí vai se divertir com ele. Ele também é bem saboroso, hein? O molho é o mesmo, né? O molho de parmesão é o mesmo do outro. Um molho muito bom. Hum, esse aqui é o que tem sabor da natureza. Vamos lá para o capelete parmesão com molho cremoso de tomate. Esse daí é outro recheio, outro molho. Aí o molhinho de tomate já aparecendo. Aí, tá. Mexidinho, então. Vamos dar umas abridinhas. Tá aqui. Nossa, o capelete agora com molho de tomate, hein? Nossa, eu levei um baile para pegar aqui, tá aqui. Isso daí. Competir com aquele molho de parmesão vai ser difícil para esse molho de tomate, né? Mas vamos torcer para que seja bom. Então, o recheio desse aqui é de parmesão com molho cremoso. Vamos lá. Oh! Se dentes aí, não está muito bem preso. Cara, é um molho de tomate muito suave. Normalmente, molho de tomate, principalmente em comida, assim, é instantânea, né? O molho de tomate vem muito ácido. Esse daqui não tem quase nada desse desse, bem pouquinho mesmo, só que tem aquele saborzão gostoso do tomate. E o recheio desse daqui, ele vem mais para complementar o capelete mesmo. O que a gente sente real aí, né, é um molho de tomate bem temperadinho, bem feito, bem gostoso, cremoso também. A textura do molho parece macarrão que o pessoal lá da minha irmã e minha mãe fazem. Ó, justo no de molho de tomate aí eu derrubei na camisa, né? Mas não tem jeito. Bem um abençoado. Vamos fazer uns estudos sobre as propriedades magnéticas do tomate e da camiseta. Deve ter alguma coisa ligada aí. Vamos lá para o pipe rigate calabresa. Isso aqui é só calabresa, deve ter um sabor bem forte. Será que esse pipe é de pipe, que pipe em inglês é tubo, né, cano? Olha aí os tubinhos, também convencido aqui com o macarrão tubinho. E o molho, qual que é o molho aqui? Parece que é molho de tomate mesmo, só está falando que é calabresa, mas o molho deve ser de tomate. Caramba, deu um cheiro de calabresa aqui misturando esse negócio que nem te conto. Olha só o aroma. Parece que eu entrei numa pizzaria. Pizzaria lá de 2005, né, porque hoje em dia a galera não está mais comendo muita pizza de calabresa não, não. Pelo menos aqui, né, calabresa está em baixa. Olha aí, ó, vem com uns pedação bem nervoso de calabresa, olha só. É um monte aqui. Vamos experimentar aqui o pipe com calabresa. O molho desse daqui é muito gostoso, macarrão é bom como sempre, né? Normalmente eu não estranharia esse tipo de calabresa num prato instantâneo, mas a comida da Sodeba é tão fresquinha assim, sabe, que acaba destorrando um pouco aqui no prato. Mas o molho é muito gostoso, é um pouco mais ácido e tem sabor de calabresa nele também. É um molho basicamente de tomate com calabresa, ficou bem gostoso. E agora a última aqui é o pipe regate frango e requeijão. Essa aqui também é a expectativa, tá alta, viu? Tá alta pra essa aqui, vamos abrir. Vamos ver o molhinho dela aqui, como é que tá? Olha aí. Vai subindo a criança. Olha aí, pedacinhos de frango com molho de requeijão. Esse aqui é bacon? Olha, parece que vem bacon aqui também. Não sei se é bacon ou é frango. Se for um frango ele tá meio queimado nas pontas aqui. Tem cara de bacon. O frango é defumado. Deixa eu ver. Hum, é frango, frango defumado. É mesmo? Vamos botar aqui, aqui fica e vamos experimentar. Olha aí, ó, os pedacinhos de frango defumado. E bem defumado, viu? Esse que eu experimentei e já dava pra sentir isso. Vamos lá. Hum, quando eu vi frango com requeijão eu tava esperando outra coisa, viu? Hum, o frango tá com sabor bem forte aqui. É, eu tava meio que pensando num pizza de frango com requeijão, sabe? Não, tem nada a ver. Na verdade, o frango tá com aquele saborzinho entre o defumado e o queimado, sabe? E pegou todo, todo o macarrão, todo o molho e só dá ele aqui, cara. Não dá nem pra sentir o requeijão direito. Então estão aí mais seis sabores da Sodebo. Cara, é muito bom o macarrão deles. Até o que eu menos gostei aí eu daria três garfinhos pra ele, assim. E não gostei mesmo. Mas ainda assim ele tá bom, entende? Daria pra comer ele tranquilamente. Pra linha inteira é cinco garfinhos. Não tem jeito. E qual que eu gostei menos para qual que eu gostei mais? Bom, o que eu gostei menos realmente foi o de frango com requeijão, que ele pegou um saborzinho, assim, que não tava muito legal. Em quinto lugar, o pipirigate calabresa. Em quarto lugar, caramba, cara, difícil, hein? Difícil. O capelete ricota e espinafre. É, eu gostei muito desse, mas fica em quarto lugar. Em terceiro lugar, o capelete parmesão com molho de tomate. Em segundo lugar, o pipirigate parisiense. E primeirão pra mim foi esse aqui, capelete de presunto. Fui pro paraíso e voltei comendo essa caixinha aqui. É isso aí, então. Fico agora no aguardo dos comentários de vocês. Não esquece de deixar um comentário para nós. Clica no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!